Estou enamorada Quero-te cantar, estou enamorada És tudo para mim, não me falta nada Com amor assim, estou enamorada Sei que estás apaixonado Eu estou a teu lado na mesma cantiga Quero dar-te o meu calor Sou o teu amor, sou a tua amiga Eu sou a tua paixão E o meu coração também te quer ter Sei que estás apaixonado Eu estou a teu lado para te dizer Sabes, meu amor, estou enamorada Quero-te cantar, estou enamorada És tudo para mim, não me falta nada Com amor assim, estou enamorada Sabes, meu amor, estou enamorada Quero-te cantar, estou enamorada És tudo para mim, não me falta nada Com amor assim, estou enamorada O teu amor é sincero E por isso espero dar-te neste instante O gosto desta aventura Beijos de ternura Ser a tua amante Eu estou a tua paixão E o meu coração também te quer ter Sei que estás apaixonado Eu estou a teu lado para te dizer Sabes, meu amor, estou enamorada Quero-te cantar, estou enamorada És tudo para mim, não me falta nada Com amor assim, estou enamorada Sabes, meu amor, estou enamorada Quero-te cantar, estou enamorada És tudo para mim, não me falta nada Com amor assim, estou enamorada Sabes, meu amor, estou enamorada Quero-te cantar, estou enamorada És tudo para mim, não me falta nada Com amor assim, estou enamorada Sabes, meu amor, estou enamorada Quero-te cantar, estou enamorada És tudo para mim, não me falta nada Com amor assim, estou enamorada Sabes, meu amor, estou enamorada Sei que tens outra a quem pertence Mas nem assim me convences Que há amor entre vocês Não, nem ela é o que sonhaste Porque só a encontraste Quando eu te deixei de vez Não, nem ela é o que sonhaste Porque só a encontraste Quando eu te deixei de ver Nós tivemos um céu aberto Mas não podia dar certo Toda aquela tarde ou celu Hoje somos um caso perdido E neste amor proibido Deixa-me amar e tem segredo Sei que não devo ser juiz Mas nas coisas más que fiz Talvez mereça o perdão Não, 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 muita gente não entende Que é na vida que se aprende A mais severa lição Muita gente não entende Muita gente não entende Mas não podia dar certo Mas não podia dar certo Tudo aquela tarde ou celu Hoje somos um caso perdido E neste amor proibido Deixa-me amar e tem segredo Hoje somos um caso perdido E neste amor proibido Deixa-me amar e tem segredo Na tachca do Zé Carrilho E se arrela fazia E cantou sem estribil Fale até de madrugada Sardinhas e pão de milho Na tachca do Zé Carrilho Se arrela assada Uma tachca e linguiça Fale de copo na mão E uma voz seja castiça Se arrela assada Uma tachca e linguiça Fale de copo na mão E uma voz seja castiça A uma mesa sem toalha Rodeada de cadeiras Rodeada de cadeiras Sentou-se toda a marelha Apanharam-se bebedeiras Se o vinho não tivesse acabado Então hoje havia lá fã Se arrela assada Se arrela assada Uma tachca e linguiça Fale de copo na mão E uma voz seja castiça Se arrela assada Uma tachca e linguiça Fale de copo na mão E uma voz seja castiça Na tachca do Zé Carrilho Reúneu-se a rapaziada E canta-se em estribe E o fã até madrugada Sardinhas e pão de milho Na tachca do Zé Carrilho Sardinha assada Uma tachca e linguiça Fale de copo na mão E uma voz seja castiça Sardinha assada Uma tachca e linguiça Fale de copo na mão E uma voz seja castiça Uma mesa sem toalha Rodeada de cadeiras Sinto-se da baralha Apanharam-se bebedeiras Se o vinho não tivesse acabado Ainda hoje a viola a fã Sardinha assada Uma tachca e linguiça Fale de copo na mão E uma voz seja castiça Sardinha assada Uma tachca e linguiça 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 Sardinha assada Sarnia, sal, matasca, linguiça Fale, copo na mão e a mão Tu sabes lá Como eu gosto de ti, sabes lá Pois nem olhas para mim, sabes lá Tu nem sonhas o quanto eu te adoro Tu sabes lá O que eu sofro por ti, sabes lá Nem me vês aqui, sabes lá Se eu existo, se canto ou se choro Eu choro Porque me dói o coração Eu vivo É porque morro de paixão Se canto É porque tenho que cantar Para secar este meu pranto Esquecer a dor de tanto amar Tu sabes lá Como eu gosto de ti, sabes lá Pois nem olhas para mim, sabes lá Tu nem sonhas o quanto eu te adoro Tu sabes lá O que eu sofro por ti, sabes lá Tu nem me vês aqui, sabes lá Se eu existo, se canto ou se choro Eu choro Porque não tenho mais Se eu existo, se canto ou se choro Tu te amas Tu te amas O meu amor Ignorar Se canto É para chamar tua atenção Pois sou feliz nesse momento Em que alimento Em que alimento esta ilusão Tu sabes lá Tu sabes lá Como eu gosto de ti, sabes lá Pois nem olhas para mim, sabes lá Tu nem sonhas o quanto eu te adoro Tu sabes lá O que eu sofro por ti, sabes lá Tu nem me vês aqui, sabes lá Se eu existo, se canto ou se choro Tu sabes lá Tu sabes lá O que eu sofro por ti, sabes lá Tu nem me vês aqui, sabes lá Se eu existo, se canto ou se choro Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Quero teu amor Cantar bem alto Te amo Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Quero teu amor Cantar bem alto Te amo Sou a cigana do amor Trago presa ao coração Sou a cigana do amor Trago presa ao coração Esse amor que não esquece Se louca por ti Me arda paixão Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Quero teu amor Cantar bem alto Te amo Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Quero teu amor Cantar bem alto Te amo Não tenho morada certa Não tenho eira nem beira Não tenho eira nem beira Fiz da estrada meu castigo Trago tu comigo À minha maneira Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Quero teu amor Cantar bem alto Te amo Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Quero teu amor Cantar bem alto Te amo E nestas voltas que dou O mundo teima em girar E nestas voltas que dou O mundo teima em girar Este amor nunca passou E agora acabou Por te encontrar Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Quero teu amor Cantar bem alto Te amo Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Quero teu amor Cantar bem alto Te amo Te amo Seja onde for Seja onde for Quero teu amor Cantar bem alto Te amo Meu amor bandido Vem ficar comigo Quero te dizer Te amo Seja onde for Desde o norte até ao sul Muita coisa Muita coisa para ver Linda história para contar Mil motivos para dizer Verdes campos Primavera Sol e beleza Sem fim Uma Lisboa Sincera País Reias do ouro Moças trigueiras do milho Estremadura Beira alta Beira baixa Litoral Baixo alentejo Não falta A dar pão A Portugal É Portugal É Portugal É Portugal É Portugal É Portugal É Portugal Guarda e fiz eu Tão dezelas Coimbra Mãe dos doutores Porto e Chaves Tão belas É vora Dos meus amores Para que a farra Vila é real Se tu ali sentarei O vilão branco Lençol Guimarães E terra na mãe É Portugal É Portugal É Portugal É Portugal E além no mar azul E além no mar azul Ilhas da felicidade Aos Açores e à Madeira Um abraço de saudade Um abraço de saudade Um desejo fraternal Um desejo fraternal Um pedido de unidade Ao povo de Portugal É 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 Portugal Já fui à Madeira, já fui aos Açores Sempre deixo amores em qualquer lugar Sou aventureira, vou correndo o mundo Meu amor profundo está no meu cantar A linda ilha terceira Vi-me num mar bem feliz Por ter a cor da bandeira Do meu heroico país São Miguel, a terra boa Quem te deixa tem saudades Ao recordar a lagoa De nove sete cidades Já fui à Madeira, já fui aos Açores Sempre deixo amores em qualquer lugar Sou aventureira, vou correndo o mundo Meu amor profundo está no meu cantar A Madeira é perfumada Com os seus jardins em flor Foi a pérola encontrada Por zarco-navegador Também vi o Porto Santo Ao romper da bela aurora Tudo a ilha era um encanto Quem me dera vê-la agora Já fui à Madeira, já fui aos Açores Sempre deixo amores em qualquer lugar Sou aventureira, vou correndo o mundo Meu amor profundo está no meu cantar Sou aventureira, vou correndo o mundo Meu amor profundo está no meu cantar Que Deus que houvesse um dia um local Sereno e belo, lindo, sem ter par O coração do nosso Portugal Beijado pela ria e pelo mar Eu à terra, heróicos, marinheiros Gente sabia, de raça brilhosa Que vão pelo mundo fora em seus moleiros Deixando a sua alma na mortonça Que vão pelo mundo fora em seus moleiros Deixando a sua alma na mortonça Minha mortonça de cor trigueira Me dei baigosa na moradeira Recebo os beijos dos filhos teus Minha mortonça, adeus adeus Minha mortonça, adeus adeus Dos eros excedentes, amém Tus heróicos, de Gongheiros E são de lá também os nossos pais Que não te esqueças tu nunca de nós Que nós não te esquecemos nunca mais Devemos de voltar se Deus quiser Para te abraçar com mais vontade ainda E já que eu fui feliz a ir nascer Quero morrer aí, ó terra linda E já que eu fui feliz a ir nascer Quero morrer aí, ó terra linda Minha mordosa, de cor trigueira Lady vaidosa, namoradeira Recebo os beijos dos filhos teus Minha mordosa, adeus, adeus Recebo os beijos dos filhos teus Minha mordosa, adeus, adeus Recebo os beijos dos filhos teus Minha mordosa, adeus, adeus Recebo os beijos dos filhos teus Minha mordosa, adeus, adeus Recebo os beijos dos filhos teus Minha mordosa, adeus, adeus Recebo os beijos dos filhos teus Minha mordosa, adeus, adeus Grande amor, sonhei em menina Hoje mulher, é o amor proibido Tão longe e tão perto Amor sem amanhã Sem medos nem distâncias entre nós O nosso amor Escondemos na noite Nem no viajamos Até às estrelas Abraço-te a sonhar E durmo junto a ti Para acordar sozinha De manhã O amor Proibido É muito maior Mais verdadeiro Meu amor Proibido Em mim para sempre Vai viver Quero cantar-te Amor Proibido Nesta canção Nosso amor Libertar Não te posso amar Aos olhos do mudo Mas quero-te mais Do que a vida Do nosso amor Escondemos na noite Nele Nele Viajamos Até às estrelas Abraço-te a sonhar E durmo junto a ti Para acordar sozinha De manhã Um amor Proibido É muito maior Mais verdadeiro Meu amor Proibido Proibido Em mim para sempre Vai viver Um amor Proibido É muito maior Mais verdadeiro Meu amor Proibido Viva o Bailinho Português Viva o Bailinho Balcar Balminho É tudo a bater o pé Viva o Bailinho Viva o Bailinho Viva o Bailinho Quero ver-te de bailar Porque assim mesmo é que é A minha gente Quando dança bate palmas E bate o pé E bate o pé Nas tardes quentes E também nas noites calmas O bailinho está na alma De quem é bom Português Viva o Bailinho Português Viva o Bailinho Viva o Bailinho Valgar Balminho É tudo a bater o pé Viva o Bailinho Português Viva o Bailinho Quero ver-te de bailar Porque assim mesmo é que é O nosso povo Baila ao som da concertina E do tambor E do tambor Ainda me lembro A brincadeira A brincadeira A brincadeira A brincadeira Quero ver-te de bailar Porque assim mesmo é que é Viva o Bailinho Português Viva o Bailinho Viva o Bailinho Viva o Bailinho Viva o Bailinho Português Viva o Bailinho Quero ver-te de bailar Porque assim mesmo é que é A brincadeira A brincadeira A brincadeira Para o Bailinho Português Viva o Bailinho Português A brincadeira A CIDADE NO BRASIL